Fala, galera! Aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo deste joguinho desta meleca corredora chamado Blob Runner 3D. Mano, eu tô jogando de volta porque vocês gostaram demais do primeiro vídeo desse jogo. Eu cheguei até a fase 13 e agora bora lá, bora jogar. Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Mano, vamos jogar um monte, esse joguinho maneirão desta meleca! Corre, pega aqui, desvia e rapaz... Ih, não dá pra pegar ali não! Quebra a cabeça aqui, pega, mano, esse joguinho é muito maneirão. Pega aqui, pega aqui, desvia e taca da vez... Eita! Que velocidade é isso? Tô muito rápido! Não, eu cheguei pequenininho! Vou pegar V5 mesmo, senão eu ia ficar muito pequenininho. Vou lá de novo. Quebra a cabeça, perde o chapéu e só perna, cara. Pega aqui, pega aqui, vai abrir? Não abriu, virei, foi. Passa bem no meio. Pega aqui... Virei nada, mano! Pega aqui, cuidado. Pega as bolinhas, pega um, pega outro, fica aí gigantão. Pega a chave e bora lá! V5. Foi demais, se eu não bater a salina no V5, eu não ia conseguir chegar. Mano, eu preciso juntar 3 mil rubis pra conseguir outro chapéuzinho, velho. É difícil demais. É difícil demais, vamos lá. Desviou. Quebrei a cabeça, pega a outra, quebrei as pernas. Rápido. Pega aqui, pega do lá. Que isso, mano? Bora de novo. Mano, tinha que ter algum jeito de agachar, cara. Não dá. Ó, desvia, pega. Boa, tô gigantesco já. Vem bem aqui. Passa bem no meio, boa. Cuidado. Caraca, veio um monte. Cuidado, vem pra cá. Todo mundo, tô gigantesco. Cuidado com as flechas. Cuidado, quase. Rápido, desvia. Foi demais, pega tudo. Pega a chave e vamos chegar no V10, porque agora eu tô gigantesco. Desvia tudo. Desvia tudo, vamos chegar no V10 gigantesco. Caraca, é a primeira vez que eu chego no V10 gigantesco. Mano, mais 100 rubis eu consigo desbloquear um chapéuzão maneirão. Foi lá. Passa bem no meio, virei nada. Pega melecas, vira aqui, pega mais meleca, pega mais meleca. Agora não adianta nada que os caras me cortam no meio. Não dá pra entender nada, velho. Passou quase que eu morri. Foi aqui e ferrou. Passa o que... Virei nada, mano. Caraca, agora eu não consigo ver isso aí, velho. Pega aqui. Pura demais. Pega aqui. Consegui mais de 3 mil. Não quero... Essa skin, cara. Não quero desbloquear skin nenhuma. Eu quero um novo hatch. Bora lá. Algum massa. Esse é massa demais. Gostei, velho. Que massa. E ó, já tem outro ali pra eu pegar. Pegou. Boa demais. Veio aqui. Passa... Que isso, velho? Que? Só não virei nada. Olha isso. Olha o meu tamanho, mano. Volta até cabeça, cara. Aí. Eu vou chegar gigantesco no final. Boa demais. Correu. Fez 10, será? Foi vez 10. Consegui vez 10. Bora lá de novo. Fase 18, hein? Caramba, cara. Abriu as portas. Que isso? Olha isso. Tem lugar que não tem como desviar, não. Vou chegar gigantesco. Pegou aqui. Pegou aqui. Perdi as pernas. Caramba, velho. Consegui. Gigantesco. Gigantesco. Olha o nível do tamanho, cara. Acelerou e foi. Fez 10, hein? Será que vai? Vezes 10. Prêmio, prêmio, prêmio. E uma nova skin. Que massa. Ganhei a nova skin roxona, hein? Foi lá. Passou, passou. Passa aqui. Perdi uma parte do corpo já. Ah, não. Nossa. Não. Caraca, velho. Começa de dor. Quase 19, hein? Ai, perdi a cabeça. Passa aqui. Vamos ver aqui, mano. Não. Caramba, difícil. Desvia. Vem pra cá. Tô grande, tô grande. Super geleca, meleca, gigantesca. Desvia aqui, desvia aqui. Foi. Pega a chave e acelerou. Bati no vez 4. Caraca, mano. Chegamos na fase 20, velho. Vai ser muito difícil. Essas fases 10, 20. São as mais difíceis de todas. Foi lá. Foi aqui. Passa no meio. Pega aqui. Desvia. Uma, duas, três. Quase, caraca. Desvia tudo. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Desvia rápido. Passa aqui. Passa. Nossa, eu perdi tudo. Eu perdi tudo do tamanho. Que isso, cara? Que? Cheguei sem cabeça. Vou pegar o V5 aqui, ó. Senão não vai dar. Desbloqueei a skin madeirona verdona. Bora lá. Fase 21. Tá ficando cada vez mais difícil. Que isso? Que? Que isso? Eu perdi a maçã, mano. Eu tenho uma maçã na cabeça, cara. Perdi a maçã. Caramba, tá ficando meio difícil as fases. Olha só a maçã, cara. Não quero também. Pega aqui. Caraca, o que é isso? Olha a fase 22. Foi. Cuidado, pega. Mano, esse daqui é o pior. Não tem como você passar sem perder nada. Olha isso, mano. Virei nada. Volta a ser grandão. Ok. De novo. Mano, tem hora que não dá. Aqui, aqui, aqui. Tô rastejando, cara. Pega aqui. Caraca, eu cheguei pequenininho. Ih, vai cair tudo. Ok. Caramba, tá muito difícil. Olha isso. Primeiro corpo. Consegui chegar inteiro ainda. Pelo menos cheguei inteiro. Vamos ver esse 3, senão eu não ia conseguir. Mano, fase 23, hein. Caramba, velho. Será que a gente chega até a fase 30 hoje? Vamos ver, hein. Depende da dificuldade, cara. É o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Melecão. Melecão. A primeira palavra secreta era meleca. Agora é melecão. Beleza, comenta. Bora lá. Bem no meio. Pegou. Pegou, passou. Pega aqui. Passa aqui. Cuidado com o martelo. Pega aqui. Que isso, moleiai. Caraca, que difícil que tá essa fase 23. Tá muito difícil, cara. Passa aqui. Pega aqui. Desvia. Passa bem certinho. Pega aqui. Perdi a cabeça aqui, né. Mas vamos lá. Passa bem aqui. Pega aqui e volta. Pega aqui. Pega aqui. Que é sua bola? Que é, rapaz? Caramba. Pega aqui, pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Bora lá. Mano, as fases estão cada vez mais difíceis, hein. Vai chegar a vez 10? Não vai. Então vamos no vezes 5. Fase 24. Caraca, vou ficar gigantesco. Uma, duas. Ai, quase que morri. E agora? Boa. Mano, tem hora que não tem como. Qualquer lugar que você vai, não tem como passar. Ó, pega. Pega. Pega, beleza. Pega, pega. E aqui? Não, ai, como que passa, velho? Como que eu vou passar naquela parte? Ok. Não vai conseguir passar pelo menos. Bem no meio, bem no meio, bem no meio. Beleza. Pegou, pegou. Vai arrancar minha cabeça já. Vai arrancar embaixo. Meu Deus do céu. Bem no meio, beleza. E já tô chegando no final sem a cabeça. Mas o que que é isso? E eu acho que eu consegui só duas vezes dessa vez. Consegui vezes 10, velho. Não quero essa skin também. Mano, seguinte. Essa daqui é a fase 25. E provavelmente vai ser a última fase desse vídeo. Então se você gostou desse vídeo aqui, já vai deixando o like. Vai deixando o like pra eu trazer mais vídeos desse jogo aqui no canal. Vou até trocar meu chapéu. Quero esse chapéu aqui. Foi lá. E já pega outro. Aí eu troco de chapéu e já aparece outro. Uma, duas, três, quatro. Tô gigantesco. Já vou perder metade do corpo. Desvia tudo. Agora lascou. Minha... Que isso, velho? Eu fico giganteiro e já fico pequenininho de novo? Que? Caraca, eu vou chegar sem cabeça sem nada. Fase 25. Completa. Com sucesso. Vezes 5. Sem a cabeça. Galera, seguinte. Se você gostou desse joguinho maneirão. Deixa muito like no vídeo pra eu trazer mais vídeos desse jogo aqui no canal. Espero, mano, que vocês tenham gostado dessa segunda gameplay. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistir. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. Valeu e... Tchau! 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 Obrigado.